Olá, alunos do Terceiro Ano. A Tia Fabiana tá aqui pra dizer que está morrendo de saudade de vocês. E pra vocês aproveitarem esse tempo com a família, fiquem em casa, né? Obedeçam o papai, a mamãe, quem tá cuidando de vocês. Façam as atividades do Portal Positivo, que a Tia Fabiana tá todo dia enviando novas tarefas. Sinaliza com ok, né? Nas atividades que vocês estão fazendo, pra Tia Fabiana saber que tá tudo legal. Se tiver dúvida, Tia Fabiana vai estar online pra estar respondendo. E o mais importante que eu quero dizer pra vocês, que essa distância, ela pode separar os nossos olhares, mas nunca vai separar os nossos corações.